Uma tradição que nasceu com nossos antepassados, a cavalgada não é hoje uma necessidade como antigamente, é uma verdadeira paixão. Paixão que atrai pessoas de todas as idades e classes sociais. Nós demos um giro pelas companhias que participam da cavalgada da independência, para mostrar para você a alegria e a descontração dessa turma. E aqui na comitiva, o laço forte de Oscar Bressani, o João Antônio, o Zé Amaro e o Moacir Romano. João Antônio, experiência que não falta na comitiva. Quantos anos de cavalgada aqui? A comitiva nossa foi fundada oficialmente no dia 21 de abril de 2007. Nós começamos com as Romarias para Santo Expedito e depois foi crescendo. E aí essa equipe foi se fortalecendo e a gente tem o maior prazer de participar, como hoje, num evento bonito como esse aqui, que é a cavalgada da independência. Agora, esse sistema de cavalgada, esse jeito de cavalgada, ele vem lá da roça, né? Ah, não tenha dúvida, isso aqui é uma tradição que a gente vem mantendo, né? Principalmente nós, que somos de família que veio da lavoura, foi criado no sítio. Então a gente mantém essa tradição até hoje. Até hoje a gente está lá, eu tenho sempre meus cavalos, a gente mexe lá com um pouco de gado, tem lá todas as pessoas que vivem da roça, vivem da lavoura. E isso é muito importante, porque essa tradição a gente não pode deixar acabar. Então quer dizer, isso aí a gente vem passando para a juventude, para a moçada, para que eles mantenham essa tradição viva.